Não vou pensar Não saindo nada Você apareceu Perdedor de emoção Se que eu era um projetivo Me deu uma ordem de prisão Vou me fugir, mas você me acertou Valeu com meu coração Perigosa ainda Jeitante e bandida Faz com o mal que sai Seu dor Perigosa ainda Jeitante e bandida Rulha bandida Chamada amor Oh, perigosa E agora Deus eu estou As caras do meu amor 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 Você que se morrerá E alguém que vai me apaixonar Ative, ative, ative Você ativou Perigosa ainda Jeitante e bandida Mas tu pode ser Seu dor Perigosa ainda Jeitante e bandida Uma bandida Chama de amor Perigosa 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 Seu dor Mas tu pode ser Seu dor Perigosa Seu dor Perigosa Jeitante e bandida Uma bandida Chama de amor Uma bandida Na bandida Eu decidi